Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. ... 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 Obrigado. 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 E aí O que é isso? Nós estamos aqui. Não vamos lá. Temos juntos cada vez que a gente se vôde. Agora estamos no carro. A gente não está a esse lugar, então ele está nascendo. Essa é tudo isso porque eles não estão aqui. As pessoas estão se mortos. Todos esses nossos atos estão aqui. Todos os policiais estão desmães. Eles não Docuam, dêem isso. Eles não têm pra eles. Mas vou ficar com Deus e eu sempre vou voltar a fazer isso também e eu não vou voltar ao projeto Пока que irem de tudo Agora eles podem vir tudo isso assim, mas eu não vou voltar ao projeto Eu não vou voltar ao projeto ou não vou voltar à saúde Vai ficar com a casa, ela vai ficar com desce Eu não quiser dizer o jeito que a gente deveria ir chegar Porque a gente deveria estar morrendo O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho pra se tornar um trabalho. Eu tenho um trabalho, porque eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho para casar. Isso é um trabalho. Onde estão nós nos atos? Onde estão nos atos? E aí E aí E aí